O plenário da Assembleia Legislativa do Paraná está diferente. É que as cadeiras estão ocupadas pelas crianças. Os alunos são da escola Anjo da Guarda, que aproveitaram para conhecer o Legislativo e também tirar dúvidas sobre política. Essa prática já é normal na escola e é uma ideia dos professores e coordenadores que trazem as turmas para conhecer a Assembleia. Professor Evelise, por que trazer as crianças, os alunos para conhecer a Assembleia? A gente pensa que o exercício da cidadania começa desde cedo. Eles têm que entender que para participar da sociedade, embora a gente tenha uma democracia participativa representativa, eles precisam saber em quem vão votar, por que vão votar, o que essas pessoas vão fazer por eles. Normalmente eles gostam de vir, acaba sendo um pouco diferente dessa aula normal, da sala de aula? A gente tem uma experiência dentro da escola, que é trabalhar com a Assembleia, onde eles discutem as questões da escola, criam regras. E eu acho que é importante eles perceberem que a sociedade também se organiza assim. Eu vi que uma turma bastante participativa, perguntou bastante quais foram as principais dúvidas deles. Eu acho que é separar um pouco essa questão do que é do Executivo, do que é do Judiciário, do que é do Legislativo, que ainda para eles não é uma coisa da vivência pessoal, mas eles gostam de saber e daí trazem as informações que eles veem na TV, por exemplo, para daí confrontar com o que eles veem aqui e saber o que é de cada coisa. A escola já trouxe outras turmas. O que vocês percebem? Eles voltam mais empolgados com a política? Se sentem mais cidadãos? Com certeza. E quando eles voltam para a escola, normalmente eles trazem muitas perguntas. Eles fazem algumas aqui, mas acabam levantando outras questões que antes eles nem cogitavam fazer. Então a visita é bastante proveitosa? Bastante mesmo. Todos os anos a gente tem vindo. A ideia da casa é abrir as portas do Legislativo para a sociedade e principalmente para os jovens e para as crianças. Eu vou conversar agora com a Lara para saber o que ela está achando dessa visita. Lara, o que você está achando da visita? Gostou de conhecer a Assembleia? Gostei. E o que você tirou alguma dúvida? O que mais você gostou? Eu tirei algumas dúvidas de quanto tempo demorava e tal. E eu também aprendi o que os deputados faziam, algumas leis que eles faziam sobre a votação, voto em branco, sobre justificativa. Essas coisas. Gostou da visita? Adorei. As moças explicaram bem para você? Você tirou suas dúvidas? Tirei todas. E você também, qual parte você achou mais bonito do prédio? O que você mais gostou? Eu acho que daqui do plenário. E valeu a pena a visita? Valeu. Vai ficar mais interessada em política? Sim. Eu vou conversar também agora aqui com o outro aluno, o Pedro Bravo. Pedro, o que mais você gostou da visita? Olha, eu gostei muito sobre o que acontece na política, sobre os deputados, o governador, o prefeito. É isso que eu mais gostei. Você tirou bastante dúvidas? Tirei. Tirei todas as minhas dúvidas. Mas uma que eu estava com bastante curiosidade era se a gente tinha uma idade mínima para fazer uma lei. E a idade mínima é 16 anos, ou seja, eu com a minha idade eu não poderia. E achei bem interessante a visita inteira. Eu aprendi bastante, como eu já falei, da política. E eu nunca tinha vindo para cá, então achei uma experiência muito legal. Gostou bastante? Gostei, gostei.